Eu sou o Manuel Guterres, que é a comunidade de Saúde Venilale, que é a Ambulância do Centro de Saúde Venilale. A Ambulância do Centro de Saúde Venilale utiliza o transporte do Centro de Saúde Venilale, que é a comunidade de Saúde Venilale, que é a comunidade de Saúde Venilale. A comunidade de Saúde Venilale, que é a comunidade de Saúde Venilale, que é a comunidade de Saúde Venilale. A comunidade de Saúde Venilale, que é a comunidade de Saúde Venilale, que é a comunidade de Saúde Venilale. A comunidade de Saúde Venilale, que é a comunidade de Saúde Venilale, que é a comunidade de Saúde Venilale. E a minha lista é a mecanica de identificação e a minha lista. Também eu veni lá durante o seu transporte, eu tive a atividade, eu tive a ajuda e tive a comunidade, eu tive a transferir moras para o hospital referal como difícil de limar. Não temos o pessoal de Sira, eu tive a atividade de suco no aldeia, eu tive o transporte para me ajudar. E o Sira precisa, eu tive o referal para o hospital referal de Bokou, eu sempre uso ajuda. Quando o Rousseau ajuda o apoio, vai a parte de Sinebemaka a seu apoio quando lá ia a Moscareta. Então, a comunidade de Rousseau desarrasca para o transporte de Rousseau. Eu tive a dificuldade para mim, o pessoal de Sira, eu tive o serviço, o posto administrativo, eu tive o centro de saúde. A situação referente para a comunidade de Rousseau, Uaioli, Nebemak Moras, tem que fazer isso, e a Dalan Klaran. E a Biban, nós equipamos a produção de Rousseau, de Jemen, Salva Inan Ferikida, Nebemora, pela aldeia, Acauata, o transporte para o centro de saúde venilale. Além de Rousseau, o Uaioli, o centro de saúde venilale, o centro de saúde venilale, nós sempre temos dificuldades, nós temos que transferir moras para o hospital referal de Bokou, com a ambulância da Rousseau. A observação Rousseau de Jemen, nós temos que fazer isso, na estrada da Rousseau de Jemen. Equipe de cobertura de Jemen. Aconteceu a.: Mo ут safety vejam, você tem, wussteu! não ajuda e se inscron. Não, 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 não temos necessário, com o corpo. Tudo daรga de Zerencandelo. Nós vamos para receber essa maison. E nós vamos para receber commissions, рей,